E a gente volta agora com o Jornal do Meio Dia falando de música gospel. Veja só, está sendo destaque no Brasil inteiro e aqui em Goiás também, claro. Douglas Borges se prepara para fazer uma turnê em sete países da Europa. E a repórter Rosane Ferraz tem todos os detalhes, veja. A música gospel tem crescido em todo o mundo. Reunindo mais de um estilo musical, o segmento tem chamado a atenção já há alguns anos. Grandes nomes da música cristã foram revelados em uma década. Um exemplo é Regis Danese, que já foi cantor sertanejo e faz parte do Só Pra Contrariar. Ao adotar o estilo gospel, fez muito sucesso com a canção Faz o Milagre em Mim. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz o milagre em mim. Lázaro, ex-vocalista do Holodum, também percorreu caminho parecido. Com a música Meu Mestre, ele ficou conhecido no Brasil e no exterior. Aos poucos, Goiás vai se destacando. Douglas Borges é um dos cantores goianos que esperam tornar o estado conhecido também no segmento gospel, já que tradicionalmente Goiás está ligado à música sertaneja. Há 12 anos, compondo e cantando, Douglas Borges começou a carreira aos 16 anos, cantando em ministrações das igrejas Assembleia de Deus. Gravou o CD, Preciso Ir, com 11 faixas. Tem mais de 150 vídeos no YouTube. Depois de percorrer alguns estados brasileiros, já se apresenta no exterior. Não sei viver sem ti Tu és tudo o que eu preciso Tu és tudo o que eu preciso Tu és meu salvador Meu redentor Tu és o meu abrigo Em 2015, fez shows na Irlanda. Douglas Borges se prepara para mais uma turnê na Europa. A partir de setembro, ele faz shows em sete países, como Suíça, Alemanha e Itália. Com suas canções, tem despertado principalmente os jovens sobre a necessidade de uma vida em comunhão com Deus. Na verdade, tem cantores que só cantam, eu não, eu já canto e ministro também, que não é só ir lá e cantar uma canção, uma melodia, não, eu canto, ministro uma palavra, palavras reflexivas que as pessoas vão entender e venham refletir sobre o que é verdadeiramente a palavra do Senhor, o que é Jesus Cristo, o que Ele pode fazer através da música. A música tem um poder de transformar a vida das pessoas. A música tem um poder de transformar a vida das pessoas. A música tem um poder de transformar a vida das pessoas.